Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos a este encontro fraterno para, junto, celebrarmos o Mistério Pascal de Jesus Crisco, nesta quarta-feira da sexta semana da Páscoa, em que celebramos o quarto dia da trezena da nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. Hoje, a liturgia está sendo orientada pelos integrantes da desatadora dos nós de nossa paróquia e será presidida pelo padre Rogério Cancian, reitor da Basílica Nossa Senhora do Carmo, em Campinas, a quem acolhemos com muito carinho. Unimos as nossas intenções pessoais que trazemos em nossos corações, as intenções desta celebração. Pela saúde de Luísa Gonçalves, Igor Pedroso, Carlos Romão, Leonilda Gil, Renato Evangelista, Costola, Delfino, Chagas, Chouba, Rita de Cássia, Savioli, Aparecida Donizete, Herman, Gessé, uma criança de 4 anos, Macilene Belencio, Cátia Herculano, Adriana Anhaia, Maria Almeida Jesus, O Deus que nos criou também nos separou para a missão, a fim de que sua palavra produza vida em todos os lugares em que for semeada. É nessa fé que celebramos e é esse amor que compartilhamos. Iniciemos a nossa celebração cantando. Quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada, Rita de Cássia, Rosa Flor, Que deixou tudo nesta vida, porque entendeu o que é o amor. Em sofrimentos e famílias, desiludiu sua decisão. Sei que somente a Jesus Cristo, jamais traiu seu coração. Fostes uma rosa preferida, a Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, Sofrer a mal levando a cruz. Fostes uma rosa preferida, a Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, Sofrer a mal levando a cruz. Na amarga vida, ó Santa Rita, quem sabe amar, sabe sofrer. E no silêncio que tortura, aprende a arte de viver. O teu semblante refletia, da tua vida, o esplendor. A luz brilhante da alegria, de expressar nosso Senhor. O teu perfume tão divino, faz todo o povo então sonhar. Mesmo sofrendo nesta vida, só é feliz quem sabe amar. Fostes uma rosa preferida, a Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, Sofrer a mal levando a cruz. Fostes uma rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, Sofrer a mal levando a cruz. O nosso orientador, é com muita alegria que nós acolhemos para celebrar conosco essa santa missa. A ele pedimos uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Padre Rogério. Muito obrigado, Diácono. Muito bom. Obrigado pelas palavras. Gente boa, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estive aqui faz, acho que, um tempinho, um ano. E recebi o convite do Padre Rogério de estar aqui com vocês hoje. Eu estou lá na Basílica do Carmo, em Campinas. Muitos aqui conhecem a Basílica do Carmo. É uma alegria. Trago o abraço também de Nossa Senhora do Carmo para vocês. Que Nossa Senhora também abençoe vocês. E vamos juntos, vamos cantar a Santíssima Trindade e começar bem. Hoje é quarta-feira, que tem a louvor desatadora dos nós. Santa Rita de Cássia. Vamos pedir, nessa Santíssima Trindade, que o Espírito Santo sempre nos exumine. Jesus e Deus. Canta. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, em dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, em dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Irmãos e irmãs, que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Que nos reuniu no amor de Cristo. A Igreja Católica, ela é sábia. Ela colocou o ato penitencial no início de uma missa, sempre. Porque ela quer que a gente perdoe e que a gente peça perdão. Porque é fácil a gente só ganhar o perdão, mas é difícil a gente também perdoar o outro. O mais difícil está aí. Por isso que a Igreja colocou para nós o ato penitencial, dizendo, olha, toma copos de humildade, peça perdão. Como a gente é perdoado, nós também temos que perdoar. Só que tem gente que só quer receber o perdão, mas não quer perdoar o outro. Perdoar o marido, perdoar a esposa. E quem mora junto, mulher, homem, no matrimônio, é um pouco mais puxado. É um pouco mais. Porque convive com o outro. Perdoar a filha, o filho. E amanhã também é dia de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu para os pastorzinhos, ela apareceu assim, de mãos juntas. A imagem de Nossa Senhora de Fátima está assim, pedindo em oração. Então, nesse ato penitencial, nós vamos juntar as duas coisas hoje. Amor, perdão, tudo acaba em oração. E nesse ato penitencial, nós vamos fazer assim. Então, sempre lembre. Amor, perdão, tudo acaba em oração. Vamos de novo? Amor, perdão, tudo acaba em oração. Faça assim, olhe para baixo, não precisa olhar para ninguém, olhe para você mesma. Junta as duas mãos. O amor e perdão sempre tem que escavar em oração. Nesse ato penitencial, lembre daquilo que você quer pedir perdão a Deus, que você errou no dia de hoje. Senhor, que vinheste salvar Lembre daquilo que você quer pedir perdão a Deus, nos corações arrependidos. Virem eleição, 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 eleição. Ó Cristo, que vinheste chamar, os pecadores humilhados. Jesus, eleição, eleição, eleição. Eleição, eleição, eleição. Senhor, que vinheste chamar, os pecadores humilhados. Senhor, intercedem por nós, junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Eleição, eleição, eleição. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, oremos. Estamos rezando essa missa por um mês de falecimento de João Imorrino Mendonça Renato Escoco e um ano de Raimundo Borges da Silva, 17 anos. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso filho, Concedei que nos alegramos com todos os santos, quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, os que conduziram Paulo, levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo, a ordem de quem fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do areópago, Paulo disse Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com essa inscrição. Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas. Como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana. Para habitar sobre toda a face da terra. Tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobriram. Ainda que as apalpa delas, Ele não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra. Trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conto os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens. Que todos e em todo lugar se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles, estava também Dionísio e o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Coríntio. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Da vossa glória estão Cheios o céu e a terra Louvaio, Senhor Deus dos altos céus Louvaio no excelso firmamento Louvaio, anjos seus Todos louvaio Louvaio, legiões celestiais Da vossa glória estão Cheios do céu e a terra Reis da terra, povos todos Bendizeio e vós, príncipes e todos os juízes E vós, jovens e vós, jovens e vós moças e rapazes Anciãos e criancinhas Bendizeio Da vossa glória estão Cheios do céu e a terra Louvem o nome do Senhor Louvem-no todos Porque somente o seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Ultrapassam em grandeza O céu e a terra Da vossa glória estão Cheios do céu e a terra Ele exaltou seu povo eleito em poderio Ele é um motivo de louvor para os seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que ele ama e lhe pertence Da vossa glória estão Cheios do céu e a terra Da vossa glória estão Cheios do céu e a terra Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra vai em minha vida Transformar, iluminar o meu caminho Verdade e vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Aleluia, aleluia Ele está no meio de nós Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos, minhas irmãs, com muita alegria Estamos aqui na paróquia Santa Rita de Cássia Que bom, vocês têm uma padroeira muito importante, Santa Rita O canto de entrada diz tudo Ninguém chega a rosa senão pelos espinhos Na vida é assim Eu muitas vezes tenho que ter espinho Para ter rosa tem que ter espinho Para ter coisas boas tem que ter espinho Então em tudo nós encontramos espinhos Se você escolheu a vocação do matrimônio Você tem espinhos E como tem espinho? Tem muitos Tem pessoas que dizem assim Eu casei e encontro muito espinho Com certeza O seu matrimônio tem espinho Mas tem muito mais perfume que os espinhos Então você pode dizer É difícil, é difícil Acordar todo dia com a mesma pessoa É cansativo É cansativo Não é fácil Mas também não é uma coisa impossível Sempre você vai ter que dizer Senhor, é este homem que Deus me deu como marido É esta mulher que o Senhor me deu Então é uma graça Não é um peso Então nunca você vai poder dizer Para Santa Rita de casa assim Abençoa aquilo que não está dando certo Está dando tudo certo A gente que muitas vezes Não quer passar por alguns espinhos E a gente precisa passar pelos espinhos Se você quer chegar onde você quer Você tem que passar pelos espinhos No trabalho é assim A gente não chega a ser gerente Um dia para o outro Coordenador Na escola também é assim A gente não chega a ser diretora de uma escola Sem eu passar pelos espinhos A vida é assim O matrimônio é assim Porque Santa Rita Ela passou por muitos espinhos Com seu marido Mas ela não desistiu Ela apanhava Ela sofria com os filhos Mas ela não parava Ela rezando Chegava espinhos E ela transformando em flor Em rosa Vamos que vamos Agora a gente quando parece um espinho A gente quer desistir Quem está aqui na missa Quem está aqui na missa Quem namora Também tem que falar assim Eu também tenho espinhos A minha vocação Que eu estou namorando Tem espinhos Porque o diabinho Ele gosta de ver Uma falha nossa Para ele entrar E cutucar As viúvas Tem espinhos Todo mundo tem espinho E nós precisamos Ver para que lado Que nós estamos alimentando Os espinhos Deus Ele é tão bom para a gente Que ele gosta de tirar Nossos espinhos Diz hoje a leitura Ele vai anunciar sempre A boa nova para a gente Então a gente precisa pedir Para Deus assim Tira meus espinhos Como Santa Rita Pediu muitas vezes para Deus Então você tem espinho Como solteiro Casado Você tem espinho No seu trabalho Que bom Agora agradeça Os espinhos que você tem É bom Vai começando a agradecer Do que? Reclamar? Agradeça a Deus Você tem espinhos É bom Os espinhos Não chegam para deixar A gente mais para baixo Deixa para cima Se a gente vê A primeira chaga De Cristo Foi o que? A primeira Uma coroa De espinhos Foi uma coroa A primeira chaga Que Jesus levou Na cabeça Espinhos Espinhos Então espinho Todos nós temos Então quando alguém Falar assim para você Ah eu tenho esse espinho Está difícil minha vida Agradeça a Deus Não reclama Enfrenta Ah meu espinho Essa doença Que eu tenho Procura a cura Vai no médico Vai na igreja Junta as duas coisas E vai tudo certo Nossa senhora desatadora Que tem o título de hoje também Ela quer desatar Nosso nó Um nó Você pode desatar Que é a depressão Falta de trabalho Pode ser outro nó O seu relacionamento Paixões erradas É outro nó Que tem que tirar E paixão errada Chega em qualquer lugar Para toda pessoa E quando a gente Não está bem Parece que o coração Vai para o outro lado Mas não é porque A gente quer É porque a gente Não está dando conta Nem da gente Então é necessário A gente pedir Para a nossa senhora Desatadora Desate meu nó Paixões desordenadas Amor desordenados Coisas que não valem a pena Internet Que muitas vezes Empurra Para a gente cair Empurra Para a gente pecar Não que ajuda Ajuda muito Mas a gente tem que saber Que olhos Que a gente está querendo Aquilo lá para a gente Então é importante A gente sempre pedir Para Deus Para a nossa senhora Que desate Os nossos Nós Desate Aquilo que Perturba O nosso coração Nossa senhora Ela quer Fazer da nossa fita Uma fita boa Só que eu posso Eu posso Permitir Como também Não posso permitir Então deixe que Nossa senhora Vai desatando O seu nó Jesus fala Para nós Bem claro Olha Eu vou anunciar O que está escrito Eu vou anunciar Que Deus Ele é amor Deus não é Perseguição Tem pessoas Que fala Que Deus Persegue Que Deus Tem um olho Lá de cima Fica olhando Ele não é assim Nós que somos assim Ah Deus Vê tudo Que eu faço Ele pode até ver Mas ele Ele nos perdoa Ele tem a misericórdia Nós que condenamos Outros Nós que ficamos Assim Você precisa ser assim Você precisa ser assado Você precisa mudar E Deus Olha para a gente Fala Não eu te perdoo Eu te dou uma chance Para você crescer Eu te dou uma chance Porque você Você é ser humano Você é meu filho Você é minha filha Então quem é Para a gente julgar Os outros Um ministro Julgar o outro Que feio Um ministro da Eucaristia Julgar o outro É muito feio Se tiver isso Mas aqui na paróquia Santa Rita Não tem Então Comparar Essa vela Comparar com uma outra Pegar essa vela E falar assim As duas Qual queima mais? As duas estão queimando Comparar Com outra pessoa Não, não é bom Eu sou eu Você é modelo De santidade para mim Aí que é bonito Não falando Ah, você errou Falar para o outro irmão Ah, você errou Você não gosta de uma mãe Você não vê a mamãe Cada um Faz seu caminho Faça a sua parte Tem gente Que reúne domingo Para brigar Porque a irmã Não trouxe maionese Aí começa a confusão Nossa, que irmã Forgada Ela não trai maionese Para comer Ela só vem aqui Ela não trai uma sobremesa Ela não lava a louça Então se for assim Para reunir em casa Para brigar É bobagem Gaste mais cinco minutos E lave um prato Para ela Uma panela Mas não brigue com ela É sua irmã É o jeito dela O dia que você fala assim Não, minha irmã É o jeito dela Nunca vai trazer uma maionese O dia que minha mãe Precisava para o hospital Tenho certeza Que ela passa a noite lá Tenho certeza Que se minha mãe Ficar internada Ela vai ficar lá Porque ela É assim Então a mãe Domingo Eu gasto mais dez minutos E lavo louça Para ela Dez minutos a mais Eu faço comida E eu não brigo Com nenhum filho Eu fico bem Pronto Qual foi o peso Do seu domingo Nenhum Porque você amou Como Santa Rita amou Então Nossa Senhora Ela quer te amar Do seu jeito Mas faça com amor Pelo amor E com amor Faça assim Pelo amor eu fico Santa Rita Ela teve muitos problemas No casamento Mas ela não procurou Outro homem Ela ficou firme E você também Tem que ficar firme Não é porque Teve uma caída Que você fala Não, vou procurar Outra pessoa Ah, não deu certo O meu namoro Eu vou procurar Fazer o dobro Que ele fez para mim Não é assim Quando a gente Acredita Que nós fazemos Pelo amor A gente fica Então quando alguém Te perguntar assim Será que eu separo Ou não Do meu marido De uma esposa Nunca ter conselho Para separar Lá na frente Você vai errar Deixa eles decidirem Deixa eles tomarem A decisão Não seja Mais uma Um espinho Na vida do casal Mãe Mãe Eu não sei O que eu faço Se eu separo Se eu fico Mãe É fácil Só mãe Falar Ou alguém Falar Pelo amor Você fica Filha Eu não Eu não sei Eu não sei o que acontece E tem E tem gente E tem gente Que vem o que Falar para eles Olha Fica junto Perdoem Fala assim Vai separa É mais fácil Cada um para um lado Isso é mais fácil Puxa vida O padre Quando tiver uma dificuldade Fala assim Ah não padre Deixa o sacerdócio Para fazer sua vida Não é assim Tem que ficar firme Não pode abandonar o barco Então meu irmão Minha irmã Hoje Santa Rita Vá pedindo para Nossa Senhora Abençoar seu matrimônio Quem está aqui Que é solteiro Peça para ela Abençoar sua vocação E tem vocação De solteiro Viu E a gente Ouve muito isso Eu ouço muito Lá na Basílica do Carmo Padre É engraçado Eu sou casada Quero sair E muitos Querem entrar Porque Vive sozinha Olha como o ser humano É estranho Quem é casado Quer pular fora E quem que é solteiro Quer entrar Ai tem que arrumar Uma Pessoa Ando sozinho Sozinha Imagina a cabeça De Deus Então gente Não seja mais Um problema Para Deus Seja uma solução Deus está assim De problema Ele está assim Você vai levar Mais um Para ele Sendo que você Pode resolver Então fala Para Jesus Olha Eu quero ser Uma solução Para o senhor Rezando Pedindo para Nossa senhora Desatadora Passar na frente Desatar o meu nó Isso é bom Você vai sofrer Muito Chorar Chorar Muito Mas chore Por amor Não chore Não chore Porque você Não é uma pessoa Feliz Você é uma pessoa Feliz Você não é uma pessoa Triste Agora se você me dizer Para mim Eu sou jovem Você tem problema Eu também tenho Mas não é isso Que vai dizer Você vai ter que dizer A criança Tem que dizer Quem apresenta Nossa senhora Para mim Padre A criança Minha mãe Meu pai É uma solução Para a criança Daqui um tempo Ela vai crescer E falar Olha obrigado Porque meu pai Minha mãe Apresentou Nossa senhora Para mim Foi ela Que me deu A fé Eu nunca vou Deixar De ser criança Porque minha mãe Apresentou É mérito Da mãe Sua mãe Está aqui Quem é sua mãe Cida Cíntia Quem é Cíntia Então mérito Seu Cíntia Mérito seu De apresentar Nossa senhora Jesus Para sua filha É mérito seu Mérito seu Mérito da sua família Quando tiver então Alguém que vai criticar Poxa vida Tem tanta coisa boa Tem tanta coisa boa Tem tanta coisa Que você pode dizer Eu sou feliz Então não desistam gente Tem hora que tem gente Que vem para desanimar a gente Tem gente que fala assim Ah não vai dar certo Ah você vai mudar de emprego Ah não muda não Ah você vai pintar sua casa Ah não pinta não Para que Mas fiquem firmes As noninhas que são viúvas aqui Fiquem firmes Dá uma saudade do falecido Dá uma saudade Tem hora que parece que a gente Escuta a voz do falecido De noite Né Treme um pouquinho Aí no outro dia Corre marcar uma missa Para ele Porque fala Nossa onde ele está E é assim É bom Que alguém Da nossa família Faleceu E está esperando a gente lá Abrindo caminhos Para a gente É bom Então se você tem alguém lá Obrigado Senhor Como um dia Nós vamos abrir caminho Para alguém Então a vida não termina Aqui na terra Continua sempre É o amor Santa Rita de Cássia Então que vocês hoje Na sua vocação Matrimônio Solteiro Jovem Aqueles que querem entrar Um dia Para a vida religiosa Aqueles que não querem Continuem firme Espinho Espinho sempre teremos Entre nós Sempre Sempre Agora quando aparecer Um espinho Para você Obrigado Senhor Está fazendo eu crescer Deixa o espinho Fazer você crescer Agora quem dizer Para ti Que não tem espinho Aí é o pecado Da mentira Melhor admitir Que a gente tem Do que eu falar Para os outros Não Eu não tenho espinho Eu sou uma pessoa santa Eu não tenho espinho Claro que tem Todo mundo tem O Papa tem espinho Não tem Claro que tem Todo mundo tem Então fique firmes Não desanimem Busquem sempre Nossa Senhora Nossa Senhora Não deixa a gente De mão vazia Nossa Senhora Enche nossas mãos Todos os dias Todos os dias Ela coloca Ela coloca A coisa aqui Ela põe perdão Esperança Ânimo Esse barulhinho É chuva Não é? Olha que benção Está numa missa Com chuva Agora quem é negativo Vai falar assim Ah choveu Por isso que eu não fui Na missa Ai que preguiça Ai que preguiça Ai que frio Ai eu não fui Eu prefiro ficar Novela Não A gente precisa ter Amor Então quando A gente tem amor Dá tudo certo Então não fiquem Desanimados Muitas vezes A gente vem Fica triste Mas Nossa Senhora Quer nos acolher Bastante Então que Nossa Senhora Desatadora Que é o título De hoje também Ela pisa Numa serpente Que ela possa Pisar também Na sua vida Que Nossa Senhora Mãe do belo amor Maria Maria também Teve muitos espinhos Mas ela não desanimou Ela viveu muito Porque ela foi firme Então que vocês Sejam bastante firmes Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos pedir Que Nossa Senhora Nos dê as graças Necessárias Pedindo a ela Que dê as bênçãos Para cada dia Vamos olhar Para Nossa Senhora Desatadora dos nós Vamos juntos Rezar a oração Então eu vou falando E vocês vão olhando Para Nossa Senhora Virgem Maria Mãe do belo amor Mãe que jamais Deixa de vir Em socorro A um filho aflito Mãe cujas mãos Não param nunca De servir Seus amados filhos Pois não Pois são motivadas Pelo amor divino A imensa misericórdia Que existe Em teu coração Volta a te olhar Compassivo Sobre mim E vê O emaranhado De nós Que há em minha vida Tu bem conheces O meu desespero A minha dor E quanto estou Amarrado Por causa Desses nós Maria Mãe que Deus Encarregou Desatar os nós Da vida Dos meus filhos Confio hoje A fita da minha vida Em tuas mãos Ninguém Nem mesmo Maligno Poderá tirá-la Do teu precioso Amparo Em tuas mãos Há um nó Que não poderá Ser desfeito Mãe poderosa Por tua graça E teu poder Intercessor Junto a teu filho E meu libertador Repito Bom padre Rogério Jesus Recebe hoje Em tuas mãos Este nó Fala pra Maria Agora esse nó Feche os teus olhos Um pouquinho Apresente o nó Que te perturba Juntos Peço que o desates Para a glória de Deus E por todos sempre Vós sois a minha esperança Ó Senhora minha Ouve minha súplica Passa na minha frente Amém Ave Maria Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres São muitos nós em minha vida Minha mãe Me amarrando em tanta dor Vá pedindo pra Maria Nós de tristeza e sofrimento Vá pedindo pra Nossa Senhora Nós de injustiça e desamor Olhe pra Maria Meu coração Se angustia No corpo é dor No corpo é dor No corpo é dor Na alma é agonia Só teu Jesus Por tuas mãos Por tuas mãos Pode curar Desata os nós Da minha vida Entrego agora Minhas feridas Minha mãe Maria Pede a Jesus Pede a Jesus Pra curar Meu coração Pede a Jesus Pra curar Desata os nós Da minha vida Entrego agora Minhas feridas Minha mãe Maria Pede a Jesus Pra curar Meu coração E repitam Nossa Senhora Ajudai-me Nos meus espinhos Amém E nesse momento Vamos ficar sentados Para o nosso cântico Do ofertório Uma noite de suor Sobre o barco Em alto mar O céu começa a clarear A sua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações Tua rede lançará Doa a tua vida Como Maria Como Maria Aos pés da cruz E esperado E esperado E servo De cada homem Servo Por amor Certo por amor E o cará E o cará E o cará E o cará E a missão exulta, porque o pão já está adorado O grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar Toma a tua vida, e como Maria aos pés da cruz E será servo de cada homem Servo por amor, e sacerdote da humanidade Toma a tua vida, e como Maria aos pés da cruz E será servo de cada homem Servo por amor, e sacerdote da humanidade E doa a tua vida, e como Maria aos pés da cruz E será servo de cada homem Servo por amor, e sacerdote da humanidade Que nosso sacrifício seja aceito E sejamos fiéis por toda a vida Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Mas sobretudo nesse tempo solene Em que Cristo nossa Páscoa foi imolado Vencendo a corrupção do pecado Realizou uma nova criação E destruindo a morte Garantiu-nos a vida em plenitude Unido a multidão dos anjos e dos santos Transbordando de alegria a pascal Nós os aclamamos Cantando a uma só voz Santo, santo, santo é o Senhor Senhor Deus do Universo O céu e a terra Com a mão vossa glória Você anda nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Você anda nas alturas Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Na verdade, ó Pai, vosso é santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Jesus tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Vazei isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Desse um pouquinho E vai lembrar de alguém Se você já tem Sua mãe falecida Reze por ela Tem seu pai Reze por ele Uma tia Um amigo De modo particular João e Morino Mendonça Renato Escoco Raimundo Borges da Silva E de todos Que partiram Dessa vida Acolhei junto a vós Na luz A vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós Pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Santa Rita de Cássia E todos Que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos juntos A oração Que Cristo Nos ensinou Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos Tem ofendido E não nos Deixeis cair em tentação Mas livrares Do mal Livrai-nos de todos Os males Ó Pai Dê-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegido E protegido De todos os perigos Enquanto vivendo Esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Dissesse aos Vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não leia os nossos Pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor E seja sempre Convosco O amor de Cristo Nos uniu Música 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 Por vir o de Deus Que tirais O pecado Do mundo Música Vem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Vem de piedade Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Música Deus a paz Felizes somos nós Os convidados Para a ceia Do Senhor Eis o Cordeiro De Deus Que tira Todo o pecado Do mundo Senhor Eu não sou Digno De quem Treis Em minha morada Mas Dizem uma só Palavra E eu serei salvo Que o corpo E sangue De Cristo Nos guarde Para a vida Eterna Amém Vem de piedade Venham Venham todos Para a ceia Do Senhor Casa iluminada Mesa preparada Com paz e amor Porta Porta Sempre aberta Vai amigo Aguardando Acolhedor Vem do alto Maria Este pão Que vai nos dar Dos anos Dois Que diria Nos fará Ressuscitar Canta E vejo Sacrifício Que na cruz De teu início Antes Jesus Que vem Precar Que sangue Em armamento Nesse outro Testamento O meu Luz Alegrado Brilhando Brilhando Todos Para a ceia Do Senhor Casa iluminada Mesa preparada Com paz Amor Porta Sempre aberta Pai amigo Aguardando Acolhedor Vem do alto Maria Este pão Que vai nos dar Dos anjos Que diria Nos fará Ressuscitar Carro de Eucaristia Vai ser dentro A Romaria Qual tem missão De transformar Cada um Em todo o povo Construindo Um mundo novo Como não Vamos alegrar Venham 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 Todos Para a ceia Do Senhor Vem do Senhor Inuminada Mesa preparada Mesa preparada Com paz Amor Porta Sempre aberta Vai amigo Vai amigo Aguardando Acolhedor Vem do alto Por Maria Este pão Que vai nos dar Dos anjos Dos anjos Que diria Nos fará Ressuscitar Graças e louvores Oremos Oremos Ó Deus de bondade Permanecer junto Ao vosso povo E fazer passar Da antiga nova vida Aquelas que Concedesses A comunhão Nos vossos mistérios Por Cristo Nosso Senhor Vamos olhar Para Santa Rita De Cássia Vamos fazer Uma oração Para ela Pedindo Que Santa Rita Sempre nos Abençoe Nos proteja Dê força Para a gente Superar Os nossos espinhos E quem tem Espinho Agradeça A Deus Por esse espinho Estou falando Para Santa Rita Obrigado Por esse espinho Que eu tenho A senhora Teve muitos Ela teve Uma roseira De espinho De tanta coisa Vamos pedindo Para que Santa Rita Também Nos dê a graça Para superar Para a gente Chegar na rosa É necessário Passar pelos espinhos Vamos pedir Para Santa Rita Então Que ela dê a graça Da gente Entender os espinhos Não é que Deus Quer que a gente Tenha espinho A vida Colocou O espinho Na gente Então Que vocês Possam Acompanhar Essa oração De Santa Rita De Cássia Ó poderosa E gloriosa Santa Rita Eis aos vossos pés Uma alma Desamparada Que necessitando De auxílio A voz Recorre Com a doce Esperança De ser atendida Por vós Que tem o título De Santa Rita Das causas Impossíveis E dos Desesperados Santa Rita Intercedei Por minha Causa Perto de Deus Conceda a graça Que tanto Necessito Fala para Nossa Senhora Fala para Santa Rita Agora Não permitais Que tenha De afastar De vossos pés Sem Ser atendido Se houver Em mim Algum obstáculo Que me impeça De alcançar A graça Que imploro Auxiliai-me Para que o afaste Envolvei O meu pedido Em vossos Preciosos méritos E apresentai O vosso Celeste Esposo Jesus Em união Com a vossa Prece Ó Santa Rita Eu ponho em vós Toda a minha Confiança Por vosso Intermédio Espero Tranquilidade E a graça Que vos peço Repita Com o padre Santa Rita Advogadas Os impossíveis Rogai Por nós Amém Vostes a rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensina-me Lição de vida Sofrer a mal Levando a cruz Vostes a rosa Preferida Ó Santa Rita De Jesus Ensina-me Lição de vida Sofrer a mal Levando a cruz Então levanta a sua rosa Vamos abençoar Ó Deus Criador E conservador Do gênero humano Supremo Doador Das graças Espirituais Concedei Generosa Salvação Dá E a vossa Abenço Essas rosas Que vossos Devotos E Santa Rita Vos apresentamos Pedindo Que abençoeis Que elas sejam curadas Todas as enfermidades As pessoas Que ousarem Tosserem consigo Conservem em casa Ou em qualquer lugar E devotamente As guardarem Por nosso Senhor Jesus Cristo Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém A nossa paróquia Santa Rita de Cássia Na pessoa do nosso padre Rogério Carvalho de Almeida Agradece a presença Do padre Rogério Cancian Reitor da Basílica De Nossa Senhora do Carmo Em Campinas Por ter celebrado Conosco Esta Santa Missa Dentro Das festividades De Nossa Padroeira Rezemos Uma Ave Maria Pelo seu Ministério Sacerdotal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E receba De nossa paróquia Esta lembrança E as palmas De nosso Querido Povo De Deus Eu que agradeço O convite Foi muito bom Estar aqui com vocês Quando vocês forem A Campinas No centro Lá de Campinas A Basílica Da Casa da Mãe Espero por vocês Nossa Senhora Nossa Senhora do Carmo Acolhe vocês todos Amém Usem o escapulário Viu Quando vocês puderem Nossa Senhora Quando ela apareceu Para São Simão Stock Ela colocou o escapulário Nele E disse a ele Simão Todas as pessoas Que usarem o escapulário Não vão para o inferno Não vão para o inferno Então se você puder usar Use Coloca Jesus Na frente Maria aqui atrás Mas use o escapulário Perpetuamente Deixe Nossa Senhora Te falar para você Você não vai para o inferno Do seu jeitinho Tem escapulário Simples Tem escapulário Mais ou menos Tem o mais chique Que brilha Use do seu jeito Mas use Você vai receber Muitas graças E quando você for Em algum lugar Que não pode Mostrar Jesus Para os outros Põe para dentro Da camisa É vergonhoso Mostrar para alguém Jesus Então põe para dentro Do seu vestido Já que ele te atrapalha Esconda ele E Nossa Senhora também Já que ela te atrapalha Você da vergonha Perto dos outros Põe para dentro Mas fique firme Jesus na frente Maria vai nos abençoando também Quero agradecer ao Padre Rogério Pelo convite Meu xará Ele foi meu aluno Ele mudou muito Aqui não E eu já fiquei feliz Porque parece que A igreja está mais clara A gente vai ficando Mais velha Não enxerga muito Então quando chega Uma igreja luminosa A gente fica feliz Parabéns para vocês Que estão apoiando o Padre Se eu não tenho A capacidade De compreender Um Padre Imagina outras coisas Para compreender Então gente Reze pelo Padre Rogério Se eu não gosto De alguma coisa Que ele fez Mas ele fez Pensando em todo mundo O coração O coração de um Padre Também tem Sangre O coração de um Padre Também tem Espinhos A gente quando Deixa papai e mamãe A gente quer Encontrar coisas boas Muitas vezes A gente não encontra Coisas boas Tem gente Que acaba sendo Espinho na vida Do sacerdote Não acaba sendo Um canal de graça Então reze Pelo seu Padre Que Deus Deu para você Você não precisa Concordar Com tudo Que um Padre Faz Mas você Precisa amar O sacerdote Que Jesus Te deu E é ele Que está mais próximo Que vai absolver Dos seus pecados Que vai te dar Uma bênção A hora que você Mais precisar Quanto mais Eu falo bem Do sacerdote Mais ele está Perto de mim Quanto mais Eu critico O sacerdote Mais Eu fico longe De Deus Então Que Deus Abençoe o Padre De vocês De muita alegria Muita chuva Coisa boa Coisa boa Eu só vou sair daqui Feliz Porque está chovendo Eu gosto de chuva Porque chuva É um sinal De Deus E é bíblico Quando diz Que chove A graça De Deus Está chegando Hoje Muito de vocês Receberam A graça E muitos daqui Receberam Um livramento Você vai ver Lá na frente Você vai entender Que a missa É missa O senhor Esteja convosco Tem mais uma coisa Os avisos paroquiais Estão abertas As inscrições Para todas as pastorais Movimentos E serviços Em nossa paróquia Retire Sua ficha Em nossa lojinha Venha fazer parte Da nossa família Santa Rita de Cássia Temos na nossa lojinha Temos na nossa lojinha De artigos católicos Terços Imagens Liturgia diária Cofrinhos Escapulários E dentre outras novidades Venha conferir Também você pode Em nossa lojinha Fazer a sua contribuição Do dízimo Bem como Atualizar o seu cadastro Em nossa lojinha Temos saborosas maçãs do amor Pelo valor de cinco reais Adquira em nosso plantão Do dízimo O show de prêmios Da padroeira Pelo valor de cinco reais E você concorre A três prêmios Três mil reais Mil e duzentos reais E mil reais Não fique fora dessa E ajude em nossas obras De evangelização Estamos arrecadando Um quilo de alimento Não perecível E um quilo de ração Para cães e gatos Como gesto concreto Da nossa festa de Santa Rita As doações Podem ser deixadas Na secretaria paroquial Na lojinha Ou com nossos coordenadores Nas comunidades Mais uma ação Do projeto paroquial Coração Solidário Temos ainda O frango do padre Pode já retirar Fazer a encomenda Na nossa lojinha Toda renda Será revertida Para as obras De melhorias Na matriz E nas comunidades Temos deliciosas Trufas Por 13,50 E hoje Nós recebemos Lindas medalhas De Santa Rita Muito bem Então vamos E amanhã Celebrará Conosco O padre Renato De Moura Petroco Paroco Da paróquia Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Dentro do nosso mês Dedicado A Santa Rita De Cássia Nossa mãe Padroeira E Senhora Dos Impossíveis Lembrando Que todas as noites Do mês de maio Da padroeira Temos a benção Das rosas Que bom Queria agradecer Os músicos Também Ajudaram a gente Rezar Ministros Liturgia Acólitos Coroinhas E olha Você vai chegar Em casa Não vai reclamar Do que você vai ver Lá não E se tiver Alguém Deitado No sofá Você vai dizer O que tem Para hoje Isso daqui E não vai brigar Nada Se achar O marido Lá É o que tem Para hoje E a vida Segue Se precisar Fazer janta Vai ter que fazer Se tiver Que fazer Alguma coisa Vai ter que fazer Se achar A esposa Lá Deitada No sofá É o que tem Para hoje Se chegar A viúva Sem ninguém Lá dentro De casa Não vai sentir Solidão Não É o que tem Para hoje E outra E outra gente E dêem paz Que o senhor Vos acompanhe Graças a Deus Senta mulher Dos impossíveis Abenço Abençoai Que os casais A santa rita de Jesus Ensina-me a missão de vida Sofrer, amar e pampagos